Interessante para a universidade. É justamente isso que a Maria Eduarda, o Jonas e a Andriana estão tentando. Eles querem se diferenciar e conseguir uma vaga numa das tradicionais universidades dos Estados Unidos, como Harvard. E a estratégia foi investir cedo nesse sonho. Junto com o segundo grau, estão fazendo também o High School, o ensino médio americano, numa escola especializada em Porto Alegre. Eu fico bem cansada, estressada, mas eu sei que vai valer a pena o resultado. Hoje, a estimativa é de que 9 mil brasileiros estejam estudando na América do Norte, um número considerado baixo. Especialistas apontam três causas principais. A deficiência na comunicação, ou seja, o baixo nível de inglês, o medo de se aventurar fora do país e o preço. Em média, as universidades custam 60 mil dólares por ano, cerca de 150 mil reais. Além de ser um bom aluno, para ingressar numa universidade, a prática de esportes e o voluntariado são muito importantes. O candidato também precisa ter cartas de recomendação e fazer o SAT. Uma espécie de vestibular, mas com um peso bem menor. A nota corresponde a 30% do processo. E, claro, ir muito bem nos testes de inglês. A Vanessa já enfrentou tudo isso. Ela é gaúcha e se formou esse ano em Economia, pela Bryn Mawr College, uma universidade só de mulheres na Pensilvânia. E está empregada. A gente tem educação de muita qualidade no Brasil também, mas aqui tu tem a experiência de morar no campus, de realmente estar ali 24 horas por dia. Como eu estava interessada no setor privado, na parte de consultoria, aqui as oportunidades eram mais maiores. Com a experiência, ela agora ajuda outros brasileiros. Nessa consultoria, o que a gente faz é dar todo o apoio, o apoio no sentido de explicar bem como é o processo da candidatura, de acompanhar o andamento das tarefas que o aluno tem que realizar. Então, a gente ajuda quando o aluno está elaborando as redações que são necessárias para essa candidatura. Esse apoio importante da Vanessa faz parte do trabalho da Fundação Estudar, que seleciona alunos de todo o país e oferece treinamento e consultoria de graça para quem quer estudar fora. A Nicole, que é estudante do Colégio Militar, foi uma das escolhidas. Aqui no Brasil, eu não teria oportunidade de estudar os cursos que eu quero ao mesmo tempo, no caso, Engenharia e Filosofia, que são vistos como muito diferentes. Só que lá, você tem a oportunidade de estudar os dois juntos. Ter que estudar muito. Ter que enfrentar todo o cansaço, às vezes, e todo o estresse que a gente enfrenta no dia a dia. Saber que todo mundo tem que passar por isso e que tudo que vem, tudo que a gente quer, a gente tem que passar por obstáculos e que eles vão nos fazer mais fortes. Legenda Adriana Zanotto